Olá, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu sou a Fabiana e para o vídeo de hoje eu trouxe umas florzinhas fofinhas sem frisador, ok? Eu já percebi que tem bastante pessoas que ainda não tem frisador, né? As iniciantes, quer fazer um arranjo, fica tipo, Ai, será que vai dar certo sem frisador? Meu arranjo não vai ficar legal, não sei o que. E eu vou mostrar que tem como, sim, você fazer um arranjo que fique bonitinho sem frisador, ok? Aí você já vai ganhar seu dinheirinho e já vai conseguir comprar os seus frisadores, beleza, gente? Olha, vou mostrar para vocês aqui algumas florzinhas que eu já deixei prontas, olha que focura. Vou pegar uma aqui, olha, não é lindinha? Totalmente sem frisador, tá? A flor, a céfala e a folha, tudo sem frisador. Deixa eu mostrar aqui para vocês verem, ó. Beleza, gente? Eu escolhi essa cor branco, aqui, né? Branco, lilás e essa aqui de trás é um roxo bem escuro, um uva bem escuro, na verdade. E como eu estou vendendo bem essas flores, assim, com esses tons em lilás, com branco, uva, o pessoal está gostando bastante, então eu resolvi fazer, trazer o passo a passo nessa cor aqui para vocês. Mas aí, no caso, vocês vão fazer a cor que vocês acharem melhor, logicamente, ok? Essa florzinha eu vi a moça fazendo no canal, eu acho que é russa, a moça, se eu não me engano, ela é russa, entendeu? Eu assisti, assim, por acaso eu passei por ele, vi a florzinha, achei bonita, resolvi assistir e gostei, falei, ah, vou fazer. Mas, assim, eu não entendi, logicamente, nada do que ela disse, né? Porque ela é russa. Mas, tipo, eu olhei o passo a passo e estou fazendo igual, entendeu? E é isso aí, galera. Sem muitas delongas, vamos lá para o nosso vídeo, beleza? Espero que vocês gostem desse passo a passo aqui. Bom, gente, para esse passo a passo, nós vamos precisar do molde da florzinha. A florzinha, o molde dela tem cinco pétalas. Nós vamos precisar do molde da cépala e da folha. Todos esses moldes eu vou estar deixando para vocês no meu blog, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o meu blog. Você vai lá e pega o molde se você quiser, ok? Primeiro eu risquei o molde da florzinha no EVA branco. E agora eu estou riscando o molde da cépala e da folha no EVA verde. Eu estou riscando duas folhas e uma cépala. Ela é uma florzinha bem fácil de fazer. Recortei uma folha. Aí recorto a outra folha. Agora recorto a cépala. Mantenha sempre a mão firme quando vocês forem cortar. Para o corte sair limpo, não ficar picotado o seu trabalho. A flor, a mesma coisa. Mantenha a tesoura reta e vai girando o EVA, entendeu? Aí vai facilitar para vocês. Depois que eu cortei o molde da folha, eu dou um cortezinho separando as pétalas até quase o centro. E depois venho tirando as rebarbinhas das laterais das pétalas. Dando uma arredondadinha para o acabamento da florzinha ficar bonito. E aí, para pintar esse molde da florzinha do EVA branco, eu usei a tinta PVA violeta número 516. Eu peguei a buchinha, molhei um pouco na tinta, tirei o excesso e vou esfumando as pétalas do molde. Eu fiz isso para ficar um mesclado de cores, porque como o miolinho vai ser todo branco, a segunda camada é essa que vai ter um esfumado lilás, para ficar mais harmonioso. Para pintar as folhas e a sépala, eu usei a tinta PVA verde musgo número 513. Eu molhei a buchinha na tinta e fui esfumando. O EVA que a gente compra, geralmente ele vem a cor meio desbotada, por isso que eu gosto sempre de estar passando uma tinta nele. Para fazer essa flor, nós vamos precisar de um molde da florzinha todo branco, um molde da florzinha que eu pintei, um lilás e um uva. Feito isso, é só você dobrar as pétalas dessa florzinha todas juntas, passa no grill, deixa esquentar, dobra no meio e torce a ponta. É bem simples de fazer, juntei as cinco pétalas, passei no grill, deixa esquentar bem as pontinhas, dobra as cinco ao meio e torce a ponta, segura até o EVA esfriar. Olha como fica fofo esse formato, gente. Olha lá, junta as quatro pétalas, juntei a última, e vai passando no ferro de passar roupa ou no grill, as pontinhas, deixa amolecer, dobra no meio e torce a ponta, as cinco pontas todas juntas. Esfriou, é só você abrir. Eu não testei, mas eu creio que com esse sistema de estar fazendo esse beliscão na ponta das pétalas, acho que dá até para formar rosas. Ficaria bonitinho uma rosa com esse formatinho na ponta da pétala. Fica muito fofinho. Olha só. Depois disso, eu coloquei a sépala para esquentar no grill. Tenha sempre paciência, gente. Espera o EVA ficar bem molinho para facilitar o trabalho. Olha lá, eu coloquei na palma da mão, enfiei o dedão no meio e torci os cinco dedinhos da sépala juntos. E aí, eu peguei uma folha de uma planta que eu tenho aqui no meu jardim, que ela tem a nervura bem acentuada na parte de trás. preguei ela aqui na bancada com uma fita crepe para facilitar e coloquei as folhinhas no grill para irem esquentando. Aí, você vai precisar de uma esponjinha de lavar a louça que tenha o tamanho igual ou maior que a sua folha. para você pressionar o EVA contra a folha natural e marcar o frisadinho da folha no seu EVA, entendeu? Olha lá, coloca em cima da folha, põe a buchinha em cima e pressiona. Fica um frisado muito bonitinho, bem natural, porque afinal a folha é de verdade, então fica bem natural mesmo esse frisado, né? Literalmente. Olha que fofo! Aí, vocês vão precisar de arame encapado verde. Eu peguei o arame, passei cola nele para estar colando atrás da folha. Eu sempre gosto de colocar arame atrás das folhas para dar uma sustentação legal nas folhas. Depois você pode dobrar a folha, deixar na posição que você quiser que ela vai ficar. E colei esse arame atrás das duas folhinhas. Feito isso, eu peguei o EVA branco e cortei uma tirinha. Cortei essa tirinha fininha nele, peguei o arame galvanizado número 16 e cortei um pedacinho com 16 centímetros. Dobrei a pontinha, fiz um ganchinho. E aí, vocês vão passar cola na tirinha do EVA branco para estar colando esse ganchinho do arame. Vai colando, passa cola, vai enrolando direitinho a tirinha e passa cola, enrola. É para estar dando uma sustentação legal na hora que você for montar o miolinho da flor. Eu sempre costumo fazer isso, que eu acho mais prático. Pega a tesoura, dá uma cortadinha em cima, afunilando. E aí, você vai pegar o primeiro molde, que é o todo branco, e vai estar separando essas pétalas. Dá uma cortadinha, separa as cinco pétalas. Corta os biquinhos que ficam embaixo. E vamos começar a montar a nossa florzinha. Passa cola embaixo da pétala. E enrola nesse nosso tubinho de EVA. A primeira pétala eu fiz bem fechadinha, para não aparecer o tubinho de EVA embaixo. A segunda pétala eu colei de frente para a primeira. Para ficar bem juntinha as duas, e o miolinho da flor ficar bem fechadinho. E as outras três eu fui intercalando com as duas primeiras. Passei cola embaixo, e já foi dando esse formatinho lindo nesse miolinho da flor. Olha como fica uma gracinha. E aí, o outro molde é o branco, que eu passei a tinta violeta, passei cola embaixo, e coloquei ele intercalando com o miolinho, com as pétalas do miolinho. Passei cola até quase a metade de cada pétala, e fui colando. O terceiro molde é o lilás, passei cola embaixo, fiz a mesma coisa, intercalei. E aí, dei só umas gotinhas de cola embaixo. Olha como já vai dando aquele formato fofo na florzinha. E por último, é o molde na cor uva. É um uva bem escuro, quase roxo mesmo. Também dei um pinguinho de cola embaixo, para estar fixando bem no molde de cima. Olha, se colou direitinho. E aí, furei bem no centro da cépala. Passei a cola. E colei essa cépalazinha fofa. Feito isso, eu peguei a nossa fita floral, e fui encapando o araminho bem rente com a cépala. Para não aparecer o arame descoberto. E aí, você vai colocar as suas folhas. Estica bem a fita floral, para ela ir liberando cola. E vai prendendo o araminho das folhas com a fita. No final do araminho da folha, sempre dá uma dobradinha nesse araminho. Passa a fita em cima, para ficar bem presa a sua folhinha. E é só encapar até embaixo. A florzinha está pronta. Ficou maravilhosa. Muito charmosinha. E aí, para montar o arranjo, eu fiz o meu arranjo com gesso. Se você quiser, pode fazer com argila. Eu prefiro gesso, já sou acostumada a trabalhar com ele. Deixei o pó do gesso no baldinho, e fui acrescentando água. E mexendo a água, você vai acrescentando bem aos poucos, para não passar do ponto, para essa massa ficar com uma consistência mais dura. Olha, viu como ela fica? A consistência dela fica durinha, não fica aguado. Como o vasinho é de madeira, fica ótimo assim. Feito isso, eu coloquei cola branca em cima do gesso, e coloquei EVA verde picadinho em cima da cola. Esse EVA verde picadinho, eu pego as sobras das folhas que eu corto, e bato tudo no liquidificador. Fica bem prático. Fica bem prático. Aí, uni cinco florzinhas com a fita floral, e coloquei bem no centro, no gesso. Como o gesso já fica durinho, olha como as florzinhas já param em pé, tá vendo? Facilita bastante. E aí, fui cortando o arame das outras florzinhas, e fui colocando em volta, fixando bem o arame no gesso. Coloquei uma florzinha em cada ponta, e depois venho colocando mais uma florzinha entre as pontas, né? Uma florzinha no meio. Então, de qualquer lado que eu olhar o arranjo embaixo, ele vai ficar com três florzinhas, certo? Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. E é isso aí, minhas amigas. Ó, nosso arranjo ficou assim. Olha que fofurinha. Eu ainda não entortei as florzinhas, porque o gesso ainda tá meio mole. Olha, eu vou esperar o gesso secar bem, e aí eu vou tá entortando aqui o arame das florzinhas, né? Das florzinhas, pro lado que eu quiser. Certo? Olha só. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei esse arranjo, ele ficou muito fofinho. E a moça que eu vi lá no canal fazendo, ela fazia as florzinhas menorzinhas, né? Então, ela colocava a florzinha em tiara, nessas xuxinhas de cabelo. Fica bem delicadinho. Mas, como eu queria fazer o arranjo, então eu fiz o meu molde um pouco maior, né? Como eu disse, eu vou deixar os moldes todos lá no meu blog. O link vai ficar aqui embaixo na descrição. Quem quiser, pega lá. Ok, galera? É isso aí. A gente se encontra no próximo vídeo. Tá bom? Beijão pra todos vocês. Tchau!